Fiquei apaixonada Com esse teu olhar Você me deu um sorriso E assinou pra mim Não faz assim, fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar, meu bem Sem jeito de te falar, meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor, você é meu vício É o forró, moda de caju Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu um sorriso E assinou pra mim Não faz assim, fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar, meu bem Sem jeito de te falar, meu bem Eu quero te namorar, vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar, namorar contigo Meu amor, você é meu vício Eu quero te namorar, vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar, namorar contigo Meu amor, você é meu vício 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 Mas que sonho tão lindo que eu sonhei Que eu tocava no seu corpo nu Era tudo lindo, tudo que eu vi Você em meus braços era tudo que eu sempre quis Ela só aparece nos meus sonhos Eu saio de mim ou pra outro mundo Pra te encontrar e fazer amor Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Oh, malta de caju Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Tão lindo Só sonho contigo Ela só aparece nos meus sonhos Eu saio de mim ou pra outro mundo Pra te encontrar e fazer amor Mas que sonho tão lindo Tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho contigo Mas que sonho tão lindo Só sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Tão lindo Só sonho contigo Só sonho contigo Tão lindo Mas que sonho contigo Tão lindo Tão lindo Tudo eu fiz por ti Mas em mim saudade mora Mas a esperança é sempre a última que morre A felicidade pra mim logo vem Quero um amor que me faça feliz agora Que me abraça e me beija e me queira e me faça sentir o amor que me tem Não quero ser tão sozinha outra vez, oh não Não quero ser tão sozinha outra vez É o borró, bota de caju Te amei, te adorei, me encantei com tua história Acordei e não sou mais tão ingênua toda hora Chega de ter no coração tão magoado Quero a certeza de ter alguém Que me ame e me faça feliz é tudo o que eu quero E não deixe a tristeza e a saudade tomarem de conta do meu coração Não quero ser tão sozinha outra vez, oh não Não quero ser tão sozinha outra vez Mas a esperança é sempre a última que morre A felicidade pra mim logo vem Quero um amor que me faça feliz agora Que me abrace e me beija e me queira e me faça sentir o amor que me tem Não quero ser tão sozinha outra vez, oh não Não quero ser tão sozinha outra vez Não quero ser tão sozinha outra vez, oh não Não quero ser tão sozinho outra vez Não quero ser tão sozinho outra vez, oh não Não quero ser tão sozinho outra vez Não quero ser tão sozinho outra vez Eu sei que foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor Em pena tudo se acabou Mas ficaram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer o que passou Entre nós dois você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu É um forró Moda de caju Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Eu desejo, eu quero que sejas feliz Eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou 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 ao fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Que eu tive ao lado seu Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Os lindos momentos Que eu tenho que esquecer Não consigo te esquecer Vivo pensando em você O tempo todo O tempo todo Você não quer acreditar Mas eu posso te falar O que eu sinto é muito amor Que eu tenho por você Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser felizes Amor Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser felizes Amor Oh, agora de caju Não consigo te esquecer Vivo pensando em você O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Não quer acreditar Mas eu posso te falar O que eu sinto é muito amor Que eu tenho por você Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser felizes Amor Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser felizes Amor Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense Como todos os momentos que vivemos Quando separamos Quase morremos Pra esse amor difícil Me entreguei Nos meus dias mais bonitos Te amei Queria ficar contigo A todo instante Viver todos os momentos Como era antes Não dá pra esperar Já sofri demais E a saudade E a saudade, amor Dá-me tirando a paz Eu não vou ficar Te esperando aqui Não suporto ver Você tão longe de mim Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Se você não sei viver Ah, como eu preciso de você Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Se você não sei viver Ah, como eu preciso de você Hoje eu te confesso Estou perdido O meu coração O meu coração arrependido Hoje eu quero ser melhor que antes Ser seu namorado E seu amante Eu quero te dar todo o meu carinho Esquecer os momentos que estive sozinho Não dá pra esperar Já não faz sentido E o meu coração Parece estar dividido Vou te procurar Te encontrar Enfim Te fazer feliz E que esteja sempre assim Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver Ah, como eu preciso de você Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver Ah, como eu preciso de você Meu amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver Ah, como eu preciso de você Meu amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver Ah, como eu preciso de você Quando eu te conheci Eu só queria o teu amor Era só o que eu queria Te amava e já sabia Hoje eu sei Por que eu te perdi Por que não correspondi Aquele amor Que te fez sofrer E me fez arrepender Hoje eu só penso em você Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Venho aqui Venho aqui te procurar Pra falar do meu amor Eu não sei se já é tarde Pra falar de amor com você Não sei se já é tarde Não sei se já é tarde Pra se falar de amor Tudo na vida tem valor Sempre quis Ficar com você Ficar com você E sair da solidão Só não quero desilusão Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Esse é o forró Nova de Caju Hoje eu sei Por que eu te perdi Por que não correspondi Nunca é tarde Pra se falar de amor Tudo na vida tem valor E eu só quero o seu amor Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Basta um simples olhar Você me faz viajar Neste teu sorriso lindo Você me faz delirar Com esse modo de olhar Fico todo sem jeito Meu coração não vai aguentar Basta você me dizer Te amo Foi numa noite de lua Que eu pude te tocar Neste rosto lindo Tenho que te dizer O teu calor Basta um simples olhar Você me faz viajar Neste teu sorriso lindo Você me faz delirar Tenho que te dizer Teu calor Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir O teu amor Deixa eu te possuir Quero sentir Legenda Adriana Zanotto O teu olhar cruzou com o meu, me conquistou Aquele olhar me feitiçou, será amor Só sei dizer que me livrei, me apaixonei Me encantei naquele instante A vida é um sonho tão gostoso ao lado teu Ninguém no mundo é mais completa do que eu Sou passarinho com vontade de voar É a magia dos amantes Eu não quero acordar, eu não quero parar Eu quero é sonhar por toda a vida Sentir o teu calor, viver no teu amor Jamais ter que sair da tua vida Quando me tocas sinto meu corpo tremer Me dá vontade de deixar acontecer De viajar e me entregar nos braços teus Eu sei que não tenho saída Me aquece por favor Me ama sem pudor Me leva até o céu, a minha vida Me aquece por favor Me ama sem pudor Me leva até o céu, a minha vida Me leva até o céu, a minha vida Me aquece por favor Me ama sem pudor Me leva até o céu, a minha vida Me aquece por favor Me ama sem pudor Me leva até o céu, a minha vida Me aquece por favor Me ama sem pudor Me leva até o céu, a minha vida Me aquece por favor Me ama sem pudor 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 Eu quero ser o teu amor Eu quero ser feliz Me ama sem pudor 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 Vou viver sozinho, um pobre coração Olha meu bem, quero que você me entenda O que eu sentia por você Agora a solidão me domina Longe do seu amor, seu prisioneiro da solidão Viver sofrendo nessa agonia Por um amor que foi em vão Nesse amor não tem mais harmonia Fui iludido nessa paixão Tudo acabou entre nós, meu bem Será que foi difícil pra você entender? Adeus solidão, não quero mais sofrer Vou viver sozinho, um pobre coração Tudo acabou entre nós, meu bem Será que foi difícil pra você entender? Adeus solidão, não quero mais sofrer Vou viver sozinho, um pobre coração Não quero mais sozinha, não quero mais sozinha Eu quero teu amor somente para mim Te amo tanto que a vida sem você Não tem razão de ser, tornou-se tão ruim O meu desejo é viver contigo, amor, pra sempre Não vou querer perder de novo um grande amor Não vou nem discutir essa situação Eu sei que um eu assim quase não tem perdão Mas olhe para mim e veja o meu coração Entende? E eu também senti essa separação Caí e quase morri naquela solidão Amor, perdoa, vem me aquece, por favor Me tira essa tristeza, eu quero só o teu amor Não quero te enganar, não quero mais mentir Me deixa te bobar que eu me arrependi Não quero te enganar, não quero mais mentir Me deixa te bobar que eu me arrependi Música Ah, morro de cajou Eu quero teu amor somente para mim Te amo tanto que a vida sem você Não tem razão que se tornou-se tão ruim O meu desejo é viver contigo amor pra sempre Não vou querer perder de novo o grande amor Não vou nem discutir essa situação Eu sei que um eu assim quase não tem perdão Mas olhe para mim, veja o meu coração, entende? E eu também senti essa separação Caí, quase morri naquela solidão Amor, perdoa, vem, me aquece, por favor Me tira essa tristeza, eu quero só o teu amor Não quero te enganar, não quero mais mentir Me deixa te provar que eu me arrependi Não quero te enganar, não quero mais mentir Me deixa te provar que eu me arrependi Não quero te enganar, não quero mais mentir 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 Não quero te enganar, não quero mais mentir